Se você chegou até esse vídeo, eu imagino que você esteja pesquisando ou já tenha ouvido falar sobre dropshipping. Pois é, esse assunto tem andado muito em alta aí na cabeça das pessoas que estão tentando empreender pela internet. Então eu decidi gravar um vídeo para vocês hoje sobre como começar uma loja de dropshipping do zero. E você vai ver que não existe nenhum bicho de sete cabeças desse mercado. Eu vou te dar acesso a informações super confidenciais, atalhos e conteúdos exclusivos que só tem dentro dos nossos treinamentos. Então vamos lá, se você ainda não me conhecia, é muito prazer, eu sou Bruno de Oliveira, sou o fundador aqui do E-Comércio na Prática. São quase 2 milhões de empreendedores acompanhando o nosso conteúdo aqui no YouTube. E nós somos também a maior escola de e-commerce do Brasil e do mundo, com mais de 50 mil alunos que já construíram negócios de sucesso. Então se você curte o nosso conteúdo, já está animado pelo que vem pela frente, já vai dando um like nesse vídeo e deixa um comentário aqui. Deixa um comentário, escreve drop do zero. A gente está criando um movimento de dropshipping e as pessoas que comentarem drop do zero a gente vai acompanhar, que são pessoas que estão interessadas em dropshipping e vai vir muita novidade boa para vocês. Então comenta aqui drop do zero para a gente já seguir adiante no vídeo de hoje. Mas vamos lá pessoal, olha só, contextualização eu vou fazer muito rápido. A gente tem vários vídeos aqui no canal que ensinam o que é dropshipping. Então eu vou deixar alguns indicativos aqui e na descrição também para você aprender um pouco mais sobre dropshipping, se você estiver precisando, mas basicamente dropshipping é uma estratégia de logística, onde você cria um e-commerce, você cria uma loja virtual para vender os produtos que você gosta, os produtos que você se identifica, mas você não vai manusear a logística desses produtos. Você faz uma parceria com fabricantes, com fornecedores que vão enviar esses produtos para a casa dos clientes. Então no dropshipping acontece uma triangulação de venda. Você monta a sua loja, você vende, você adquire os clientes. Os clientes entram na sua loja e compram, só que eles estão comprando de você, mas você não tem a posse desse estoque, você não tem essas mercadorias em estoque. Você conecta a sua loja direto com o fabricante, com o fornecedor e avisa ele, vendi para o fulano lá de São Paulo, o fornecedor, beleza, vou enviar o produto direto para a casa do fulano, está aqui, é esse o valor que custa, você me paga, você cobrou do cliente o valor real. Na prática, digamos que você vendeu um produto por R$100, o cliente foi lá na sua loja, pagou os R$100, os R$100 entrou na sua conta digital de pagamento, você foi no fornecedor, pagou R$50 no produto, beleza, o fornecedor enviou direto para a casa do cliente e você ficou com R$50 de lucro. Na prática é isso. Em resumo, uma modalidade muito, muito poderosa, que te permite começar com muito pouco, praticamente nenhum investimento. Basicamente o que você precisa para ter sucesso no dropshipping é estar aqui, é conhecimento. Então assim, se você está aqui assistindo esse vídeo, imagino que você já vai estar à frente de muita gente. Mas vamos lá, vamos seguir adiante, já estou com a captura de tela aqui na frente. Primeira coisa que a gente precisa pensar, e assim, até mesmo antes de pensar no nicho, no que a gente vai vender, é criar uma loja virtual. A gente não tem como trabalhar com dropshipping sem ter uma loja virtual. Então para isso eu vou utilizar a Nuvem Shop, que é a plataforma mais utilizada do Brasil por vendedores de dropshipping. Você vai poder começar até de graça e conectar com um outro aplicativo que eu vou te mostrar, que vai fazer toda essa triangulação para você sem você ter praticamente nenhum trabalho. Conforme, como se fosse uma mágica, vai ser incrível. Além de várias ideias e várias sacadas interessantes. Então vamos lá. Basicamente o link para você criar a sua Nuvem Shop vai estar aqui embaixo. Você vai poder começar de graça porque tem um plano gratuito, mas se você quiser escolher um dos planos pagos que tem uma série de benefícios, você tem 25% de desconto por ser indicado aqui pelo e-commerce na prática. Então aproveita o link que está na descrição. Eu vou escrever aqui o nome da minha marca, então assim, loja do Bruno. Vou colocar um e-mail e vou colocar aqui uma senha. Aceito os termos da Nuvem Shop e vou criar a minha loja. Feito isso, a minha loja virtual já está criada. Clica aqui em continuar. Vou colocar aqui alguns dados, mas se eu quiser eu posso preencher isso depois. Vou clicar em acessar a minha loja virtual. Basicamente ele pede aqui um CPF para eu poder começar. Não tem como pular isso, você coloca o seu CPF. Se você tiver CNPJ, eu coloco CNPJ, tá? Então vou acessar a minha loja. A Nuvem Shop está terminando de criar a loja, mas assim, em alguns segundos, você já vai ter a sua loja tecnicamente pronta para você começar a trabalhar. Com o endereço atrelado ao nome que você colocou e vai ter algumas coisas aí que a gente vai precisar fazer para configurar essa loja. Pronto. Chegamos aqui no nosso painel de administração da loja na Nuvem Shop. Aqui você consegue administrar toda a sua loja na Nuvem Shop. A Nuvem Shop, inclusive, tem um benefício do e-commerce na prática para você depois que você se tornar um lojista na Nuvem Shop. Aqui fala do desconto que você ganhou, né? Se você quiser já assinar um plano, beleza? Você confirma, acessa o teu e-mail, o e-mail que você usou no cadastro e confirma o botão lá no link de confirmação que a Nuvem Shop enviou para você e essa mensagem aqui vai deixar de aparecer. O que a gente precisa fazer agora, né? Não vou cadastrar produto ainda porque eu ainda não sei o que eu vou vender. Não vou personalizar a minha loja ainda porque, como eu ainda não sei o que eu vou vender, acho que o layout vai estar atrelado ao que eu vou vender. Então, eu preciso configurar os meios de pagamento. E aqui na Nuvem Shop tem uma coisa muito legal que o Nuvem Pago, que é o meio de pagamento da Nuvem Shop, que tem uma aprovação muito boa e uma taxa muito diferenciada, ele já vem pré-configurado nas lojas. Então, assim, você já tem o Nuvem Pago pré-configurado, aqui com taxas para você receber o dinheiro em 14 dias e uma outra taxa para você receber em 30 dias parcelando no cartão de crédito. Também tem possibilidade de boleto e PIX. Aqui você clica e você configura a sua conta no Nuvem Pago do jeito que você quiser. Você pode aqui colocar os dados, na verdade até deve, né? Colocar os dados da sua conta bancária para você sacar o dinheiro, validade do QR Code do PIX, desconto que você queira oferecer para parcelamento ou para a vista, enfim. A forma como você quer receber, se é em 14 ou em 30 dias, tudo isso você escolhe aqui no Nuvem Pago. Existem outras possibilidades de meio de pagamento também na Nuvem Shop. Você pode criar um meio de pagamento personalizado, você pode trabalhar com GetNet, com Paypal, com Mercado Pago, PagBank, enfim. As principais formas de pagamento do mercado estão disponíveis aqui também, mas, obviamente, eu recomendo o Nuvem Pago que já vem instalado e vai te dar uma aprovação muito boa com uma taxa super diferenciada. Então, beleza, já deixei o Nuvem Pago ativado. O que eu preciso configurar agora? Formas de entrega. Esse é um ponto relevante, mas talvez não tão relevante assim no nosso caso, que a gente vai trabalhar com dropshipping. Então, assim, por a gente trabalhar com dropshipping, a gente não vai usar muito a tabela dos correios, do PAC, do SEDEX. A gente não vai usar isso, mas a gente tem que configurar isso aqui. Eu vou colocar aqui o nome do meu local, casa, como se eu estivesse montando um negócio em casa, e vou colocar o meu endereço aqui, que isso é relevante para a plataforma ter esses dados. Beleza, defino, e pronto. Aqui eu vou ativar formas de entrega para a minha loja, vou adicionar aqui e-mails de envio, e tem várias opções de envio aqui disponíveis na plataforma. Algumas aqui você vê que você não pode selecionar, porque quando eu criei a loja, eu sou automaticamente colocado no plano gratuito. No plano gratuito, eu não tenho acesso a todas as possibilidades. Para eu ir para o plano pago, aí eu vou ter acesso a melhor envio, frenete, e outras possibilidades de logística muito relevantes também. Eu posso criar também uma entrega personalizada. Eu posso colocar assim, envio rápido, e vou dizer que para a minha loja é R$30 o envio para qualquer lugar do Brasil. Eu posso criar isso também, defino as zonas de entrega, enfim, dá para eu definir um ponto de loja física se eu quiser que as pessoas retirem, mas nada disso é tão relevante assim para um dropshipping. Então, assim, por enquanto são essas configurações que a gente quer fazer aqui na Nuvem Shop. Agora, o que a gente precisa para poder seguir em frente? A gente precisa de produto para vender, a gente quer trabalhar com dropshipping. Eu vou te apresentar uma ferramenta chamada Dropi. Essa é a ferramenta aqui. E para você assinar o Dropi também tem um plano gratuito, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para você aproveitar o Dropi. E no Dropi, o que é o Dropi? O Dropi é um aplicativo ou é um conjunto de aplicativos que conecta a sua loja, Nuvem Shop, com fornecedores de dropshipping. Existem fornecedores nacionais e fornecedores internacionais também. O mais famoso internacional é o AliExpress, mas existem vários fornecedores nacionais também. Dentro do Dropi, você vai ter acesso a mais de 50 mil produtos nacionais, produtos que estão no Brasil, e aí uma infinidade de produtos internacionais que estão disponíveis no AliExpress. Ah, Bruno, mas por que eu preciso do Dropi? Porque sem o Dropi, você precisa fazer tudo na mão. Digamos que você fez uma venda. Você vai precisar entrar no AliExpress, fazer a compra e colocar com o endereço na casa do cliente, tudo isso manual. Para fazer uma, duas vezes, não tem problema. Digamos que você tenha 10, 20, 30 pedidos por dia, que é o que eu quero que você tenha. Isso vai dar muito trabalho. O Dropi vai fazer tudo isso de uma forma super automatizada. Então aqui, depois que você assinar o Dropi, tem plano gratuito, link na descrição. Você vai estar nessa tela e o primeiro passo que você precisa fazer é vir aqui em integrações e integrar a sua Nuvem Shop. Como é que a gente vai fazer isso? Vou clicar em sim, já tem uma loja. Agora eu vou fazer o login na minha conta da Nuvem Shop. Vou clicar aqui em conectar e vamos aguardar o processo. Ele vai levar lá para a minha loja, vai falar, Dropi ou Dropi nacional será adicionado. Vou aceitar e começar e pronto. Ele me trouxe aqui de volta para o Dropi. Está me dizendo que tem uma falha ao habilitar o Dropi fretes e eu vou criar. O Dropi fretes não está disponível para o plano gratuito da Nuvem Shop. Olha só o que ele está me dizendo. Para gerenciar seus fretes, será necessário criar o frete personalizado diretamente dentro da sua loja ou migrar a sua Nuvem Shop para um plano pago. Ele está dizendo que eu tenho que fazer um upgrade na Nuvem Shop para o plano pago ou criar um plano de frete personalizado de acordo com os critérios aqui do próprio Dropi. Vou criar o plano personalizado que foi o que eu já tinha dito que ia criar. Vou colocar aqui o pack, vou colocar o Sedex. Salvei. Beleza. Acho que isso já vai ser o suficiente aqui. Atualizar. Na verdade, ainda não. Mas eu já sei qual é o problema. Vamos voltar lá no Nuvem Shop. O que a gente precisa, na verdade, agora é criar uma modalidade internacional. Porque como muitos dos produtos vêm de fora, a gente não tem nenhuma modalidade aqui criada. Então, vou colocar aqui frete internacional. Vou definir um valor grátis. Digamos que, para trabalhar com dropshipping, geralmente as pessoas não cobram frete. Ou seja, o frete já vem incluso no custo da compra. Porque o produto sai direto do fornecedor e vai para a casa do cliente. Então, essa condição vai ser grátis. Eu não vou colocar nenhum parâmetro aqui. E definir um intervalo de dias úteis para entrega. Vou colocar aqui de 15 a 30 dias úteis para chegar na casa do cliente. Salvei. Beleza. Informa de entrega internacionais. A gente tem aqui o nosso frete internacional já cadastrado. Vamos voltar lá no Dropi e vamos ver se agora já está funcionando. Pronto. Sua loja já está integrada ao Dropi. Não se esqueça de integrar ao AliExpress também. Boa informação ao Dropi. Agora eu preciso dizer para o AliExpress que eu tenho uma loja de Dropshipping. E esse vai ser o link que eu vou informar lá. Lembrando que eu acabei de criar a loja na Nuvem Shopping. Então, eu estou usando um subdomínio da Nuvem Shopping. Se eu quiser um domínio próprio, eu preciso fazer um upgrade para um plano essencial na Nuvem Shopping para poder usar o meu próprio domínio. Loja do Bruno 50, por exemplo. Loja do Bruno 55.com.br. Vou localizar aqui o AliExpress e vou logar no AliExpress. Vou aceitar o termo de Dropshipping. E pronto. Tudo ok. Viu aqui em conectar. Agora eu vou usar o AliExpress para autorizar o Dropi a manusear a minha conta. Clico em autorizar. E pronto. Está importado. Está funcionando agora conectado ao AliExpress e à Nuvem Shopping. Lembrando uma coisa relevante, galera. A sua conta no AliExpress... Eu vou até abrir o AliExpress aqui. Você vai ver que eu estou com a minha conta aberta. A sua conta precisa estar toda certinha no AliExpress. Então, você vai lá, preenche o seu cadastro, coloca a sua foto, coloca o seu e-mail, coloca o seu telefone, coloca o meio de pagamento preferido. Geralmente, os clientes preferem Pix ou Boleto para pagar as compras, para pagar as compras depois que o cliente comprar na sua loja, para pagar as compras com os fornecedores. E tudo vai acontecer de forma automática quando o cliente fizer uma compra. Maravilha. Agora, chega a hora da gente começar a pensar no que a gente vai vender. Então, voltando aqui para o Dropi, o que a gente tem de legal aqui? Vamos aqui no painel, vamos aqui em importar produtos. E eu tenho aqui algumas opções. Eu tenho aqui opções de Drop Nacional, fornecedores nacionais. Então, aqui são 26 mil produtos cadastrados que eu posso vender, produtos que estão aqui no Brasil. Produtos, cara, alguns relevantes, outros nem tanto. Você vai ter que fazer uma pesquisa para entender o que você quer vender e o que você não quer vender. Mas digamos que a ideia é a gente passar bem rápido, para que isso seja exemplo. Digamos que eu queira vender esse amassador de alho aqui. Eu vou clicar nele e aproveitar. Aqui tem todas as informações do amassador. Está vendo? O título dele, as especificações do produto, o estoque no fornecedor, descrição, fotos e tudo mais. Alguns produtos vão ter vídeo, enfim. Uns produtos vão ser menos completos, outros menos completos. Vou clicar aqui em importar. Vou aceitar os termos. Beleza. Esse é o fornecedor, grupo Shop Mix. Eu sou pessoa física. Aqui eu tenho que preencher os meus dados, que o fornecedor está pedindo. Pronto. Preenchi todos os dados. Agora eu vou ser redirecionado. Vamos aguardar para ver para onde ele vai levar a gente. Já me trouxe aqui para uma página onde eu vou fazer o cadastro do produto na minha loja. Eu não estou na Nuvem Shop, eu estou dentro do Dropi. Mas é como se eu já estivesse fazendo o cadastro dentro da Nuvem Shop, você vai ver já. Então aqui, vamos modificar esse título. Você pode dar. O legal no Dropshipping, gente, é você criar ofertas dos seus produtos. Então assim, não adianta você vender um triturador do jeito que todo mundo vende. Você precisa criar a sua oferta. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, super amassador de alho. Manual. Todo em aço. É, todo em aço. Aqui eu seleciono a categoria. No caso, lá na Nuvem Shop, a gente não cadastrou ainda nenhuma categoria. Eu vou colocar aqui utilidades domésticas. Quero ver se ele vai cadastrar a categoria para a gente. Isso é legal. Habilite para utilizar o markup customizado para esse produto. Não, exibir esse produto na minha loja sim. Aqui é a descrição do produto, como é que ela vai aparecer. Já está toda certinha aqui, veio do próprio fornecedor. Então depois você pode criar a sua própria descrição, mas no início isso te dá um ganho de tempo muito legal. Você pode organizar aqui o texto do jeito que você gostar. O que mais? Dá para você adicionar um vídeo, dá para você inserir imagens, dá para você fazer uma série de coisas. O produto não tem variação. Digamos, variação, se ele tivesse variação de cores, variação de tamanho, por exemplo, se tivesse um tamanho P, um tamanho G, se tivesse aquela parte do plástico preto, outra azul, no caso não tem. O preço do produto, no caso o custo dele, R$6,75 mais R$18 de frete, são R$24,76. Eu vou vender esse produto por R$49,90. Ele está me sugerindo aqui um preço, mas eu posso colocar o preço que eu quiser. Se eu quiser vender por R$90,00 e dar um desconto para R$65,00, eu posso. Eu defino na verdade o que eu quero vender. Aqui são as fotos do produto. Se eu quiser, eu posso colocar, por exemplo, essa foto aqui como a principal. Dá para eu fazer isso. O que mais? O que a gente pode fazer? É só marcar essa aqui como a principal. E avaliações. Eu posso incluir avaliações de clientes sobre esse produto. Nesse caso aqui ele não tem nenhuma avaliação para eu incluir. Vou salvar aqui só para você ver como é que funciona. Ao salvar, ele já me pergunta se eu quero exportar isso para a Nuvem Shop. Eu vou deixar marcado e vou clicar em salvar produto. Está dizendo que o produto foi atualizado. Beleza. E aqui ele já está exportando imagens lá para dentro da Nuvem Shop. Eu vou voltar aqui para importar produtos e agora eu vou fazer um do AliExpress. Que também é uma coisa que tem muita demanda que as pessoas utilizam demais. Eu vou colocar aqui oferta. Deixa eu pegar ele e carregar. E aqui ele vai mostrar alguns produtos que estão em oferta. Vamos ver se tem algum que combina com isso que a gente está querendo vender. Muita coisa aqui que não tem nada a ver com utilidade doméstica. Vou voltar. Vou clicar aqui no top vendas. Utilidade doméstica. Vamos ver se tem alguma coisa. Vou colocar esse difusor aqui de ambiente. Cliquei no difusor. Esse é um produto que está no Brasil. Então assim, mesmo sendo com o AliExpress, não é um dropship internacional. Esse vanecedor está no Brasil já. Vou clicar em importar. Ele vai me levar para uma página semelhante àquela. Onde eu vou fazer o cadastro do produto na minha loja. Aqui eu mudo a descrição do produto. Troco as imagens. Enfim, faço o que eu quero aqui com a descrição. variações do produto. Nesse caso aqui, ele tem duas variações. Tem o caro, a variação de cor, claro e escuro. Preços. Eu posso definir aqui o meu preço. Custo é R$19, não tem frete. R$19 vai ser o custo total. Posso vender por R$50 e dar um desconto de R$10. Legal, posso vender por R$69 e dar um desconto para R$49 também. Também é válido. Você define. Aí vai da tua estratégia de negócio. Como é que você vai adquirir seus clientes. E beleza, ele já me diz aqui quanto eu vou ter de lucro real. Lembrando que isso é lucro bruto. Fotos do produto. Então aqui as principais fotos. Se eu quiser eu defino essa aqui como a imagem de destaque. Às vezes vem algumas fotos duplicadas. Tá vendo? Se tiver duplicado você tira. É só desmarcar. Essa aqui tá duplicada. Essa aqui tá duplicada. Duplicada. Fica duplicado por causa das cores, né? Duplicado. Agora sim tá certo. Beleza. Avaliações. Ele puxa algumas avaliações desse produto lá do AliExpress. São avaliações reais que os clientes fizeram lá. E eu posso publicar essas avaliações na minha loja ou não se eu quiser. Digamos que eu queira publicar essa. Eu clico aqui em publicar. Essa, essa. E no cadastro desse produto vai ter essas avaliações. Aí você decide se você quer fazer isso ou não. Acaba sendo uma prova social do produto. Vou salvar. E salvo de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Ele diz que foi atualizado aqui, ó. Esse, o que a gente fez antes já tá exportado. Esse aqui ele tá exportando agora as imagens. Tá? Eu tenho um outro produto aqui, ó. Que já tava cadastrado antes. Eu vou exportar ele pra Nuve Shop. Na verdade eu tenho que salvar as informações do produto antes. Categoria. Vinhos. Salvei. Ele não deixa eu criar a categoria Vinhos aqui. Eu vou ter que criar a categoria lá na Nuve Shop depois. Esses produtos devem entrar lá sem categoria. Que a gente não criou nenhuma categoria. Beleza. Tá exportando. Enquanto isso eu vou voltar na Nuve Shop. E vamos fazer isso aqui, ó. Vamos em produtos. Vamos em categorias. O que são as categorias no e-commerce, gente? As categorias, como se fosse uma loja física, os corredores, né? As prateleiras, né? Que são organizadas por categorias de produto. Então, você quer procurar por... Você vai entrar numa loja de utilidade doméstica, você vai pra panela, você vai na prateleira de panelos. Você vai querer um aromatizador, você vai no corredor ou na prateleira de aromatizador. A mesma coisa no e-commerce. Então eu vou criar uma categoria de utilidades domésticas. Tudo é muito simples na Nuve Shop, tá? Uma plataforma muito completa, mas é tudo muito fácil. Você vai conseguir criar tudo e administrar a sua loja sem depender de ninguém. Vou criar uma outra categoria aqui, que vai ser vinhos. Vou criar uma outra, aromatizadores. Será que ele criou todas? Vou atualizar a página. Tá tudo criado. Acho que tá faltando uma aqui. Tá faltando a vinhos. Acho que não criou vinhos. Agora foi. Beleza. Vou na lista de produtos. E vamos ver a mágica. Aqui, olha só, galera. Olha só a mágica aqui. Olha o super amassador de alho manual aqui, tudo em aço. Ele já tá aqui. Tudo foi exportado lá do drop-in para a Nuve Shop. Isso é incrível. Eu já tenho, inclusive, aqui, posso ver esse produto. Olha só a minha loja. Deixa eu esperar ela carregar aqui. Olha só a minha loja aqui. Minha loja já tá pronta. Ah, Bruno, mas ela não tá bonita. A gente não configurou a parte visual da loja ainda. Mas aqui tá o produto, foto, preço, tudo direitinho. A loja tá funcionando. Se o cliente clicar em comprar, cara, o carrinho de compra vai funcionar. Aqui ele vai conseguir calcular um frete. Aí, envio rápido. Sendex. Eu não coloquei frete grátis para envios nacionais. Lembra que esse é um produto nacional. Por isso que ele tá me cobrando frete. Eu vou aqui, iniciei minha compra. E aqui eu já iniciei o cadastro. O cliente vai iniciar o cadastro dele e já vai concluir a compra. Lembrando que o meio de pagamento já tá disponível. Então, Pix, cartão de crédito, tudo disponível com o Nuvem Pago nesse caso. Cara, com isso, a sua loja de dropshipping tecnicamente tá pronta. O que ela precisa pra ter uma cara mais profissional agora? Ela precisa de mais produtos. E no dropshipping você tem dois tipos de produto. Você tem os produtos de destaque, que são de fato os produtos que vão vender. Isso aí já é te dando o pulo do gato. Geralmente, uma boa loja de dropshipping tem dois, três, quatro, cinco produtos de destaque. São os produtos estrela. São aqueles produtos que de fato vão vender. Só que assim, quando o cliente entra numa loja e ele vê uma loja com pouquíssimos produtos, dois, três, cinco produtos, ele acha estranho. Então, você coloca outros produtos da categoria pra poder compor a vitrine da loja. Se esses produtos venderem, tá valendo, vai acontecer. Mas às vezes eles não são ofertas tão boas e não vão vender. Mas eles vão compor ali a identidade da loja e passar mais segurança. Outra coisa que precisa ter é você colocar o CNPJ da loja. No caso, eu criei com o CPF, desinformando o CNPJ. O CNPJ vai aparecer aqui no rodapé. E eu incluir selos de referência na minha loja. Então, colocar aqui um selo de segurança, colocar um selo com as informações de pagamento. Tudo isso dá pra fazer aqui na Nuvem Shopping. Outra coisa muito legal, você criar as páginas com as políticas de devolução, políticas de troca, prazo de entrega, como comprar. Uma outra página sobre a loja. Tudo isso muito relevante pra você construir uma loja de dropshipping viável e que vai passar confiança pro teu cliente e vai fazer o teu negócio bombar. Agora, deixa eu te mostrar uma loja já 100% pronta e profissional que tá utilizando a Nuvem Shopping pra fazer dropshipping e tá fazendo um trabalho muito legal. Essa loja aqui, Brinquedito. Brinquedito.com Você vê que ela tá com um layout bem legal. Tem um logotipo legal, tem banners aqui interessantes. É uma loja focada em brinquedos pra crianças, brinquedos educativos. E aqui são vários produtos que você vê. Todos eles, cara, na modalidade de dropshipping. Quando você entra no produto, ele te dá uma descrição legal do produto. Tem imagens. Do jeito que a gente mostrou lá. Só que essa loja aqui, ela já tá pronta. Aqui, embaixo, tem, conforme eu falei pra vocês, o selo dos meios de pagamento. Ele não colocou nenhum selo de segurança aqui, mas poderia colocar. Tem as páginas aqui, ó, sobre quem somos. Dando mais segurança pro cara. Trocas e devoluções, como é que funciona. Aqui em cima, você consegue ter um botão de contato. Você consegue colocar umas perguntas frequentes pro cliente. Saber mais sobre prazo de entrega. E ajudar o cliente a rastrear a encomenda depois da compra. Então, tem aqui um facilitador pra isso. Então, tudo isso são recursos muito legais que você pode agregar na sua loja de dropshipping pra você conseguir ter resultado, passar confiança pro cliente e vender muito. Se você quer aprender como construir e alavancar um negócio de e-commerce do zero, incluindo na modalidade de dropshipping, a gente tem todo o conhecimento que você precisa aqui no e-commerce na prática. Nós somos a maior escola de e-commerce do Brasil e do mundo. E temos treinamentos aqui completos pra poder te ajudar nessa jornada. Você não precisa ficar por aí dando murro em ponta de faca ou tentando reinventar a roda. Tudo que é necessário pra poder construir e-commerce sucesso já é conhecido. A gente já tem isso. A gente já tem método pra isso. Então, tem um link aqui pra você conhecer um pouco mais sobre a escola e comércio na prática. E, quem sabe, assinar a nossa plataforma. Você assina a plataforma e tem acesso a todos os cursos, todos os conteúdos. Além de suporte, acompanhamento, comunidade de alunos e muito mais. Nesse vídeo, eu vou deixar claro pra você como começar do zero no dropshipping. Sem segredinho, sem fórmula mágica, sem gatilhos, apenas conteúdo. Vamos comigo. A segunda ferramenta é uma plataforma de dropshipping que vai fazer a conexão da sua loja virtual com o Marketplace. E o Marketplace é o Marketplace de fornecedores.